Bom dia! Laude segunda-feira. Sejam apoiadores do canal. A sua doação também é importante para a manutenção do canal. Lembrando que as doações a partir de R$ 5,00 estarão participando do sorteio do livro. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. A seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez a terra firme e suas mãos amodelaram. Vinde, adoremos e prestaremos-nos por terra e atuilemos ante Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que eu tolo, vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Aleluia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Aleluia. Escutai, ó Senhor Deus, minhas preces, atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. É a voz que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Não sois um Deus a quem agrada a iniquidade, não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso? Ó Senhor, abombinais o sanguinário, o perverso e enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa e, voltado reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Que me possa conduzir vossa justiça por causa do inimigo à minha frente, aplanai vosso caminho e guiai meu caminhar. Não há nos lábios do inimigo lealdade e seu coração tramaciladas, sua garganta é um sepulcro escancarado e sua língua lisonjeira. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam o vosso nome, porque o justo abençoais com o vosso amor e o proteges como um escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam o vosso nome. Aleluia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam o vosso nome. Aleluia. A vós, Senhor, pertence à realeza, pois sobre a terra, como rei vos elevais. Aleluia. A vós, Senhor, pertence à realeza, pois sobre a terra, como rei vos elevais. Aleluia. Bendito sejas vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade, a vós pertence à grandeza e ao poder, toda glória e esplendor e majestade, pois tudo é vosso o que há no céu e sobre a terra. A vós, Senhor, também pertence à realeza. Pois sobre a terra, como rei vos elevais, toda glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Agora, pois, o nosso Deus, eis-nos aqui e agradecidos nós queremos vos louvar e celebrar o vosso nome glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vós, Senhor, pertence à realeza, pois sobre a terra, como rei vos elevais. Aleluia! A vós, Senhor, pertence à realeza, pois sobre a terra, como rei vos elevais. Aleluia! O Senhor reinará para sempre. Aleluia! O Senhor reinará para sempre. Aleluia! Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dá-lhe a glória devido ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas, eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, sua voz no trovão reboando. Eis que a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano, faz o Líbano saltar como novilho, e sarion como um touro selvagem. Eis que a voz do Senhor lança raios, a voz de Deus faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz, voz de Deus que contorce os carvalhos, voz de Deus que devasta as florestas, no seu templo os fiéis bradão glória. É o Senhor que domina os ilusos, o Senhor reinará para sempre, que o Senhor fortaleça seu povo, e abençoe com a paz o seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor reinará para sempre. Aleluia! O Senhor reinará para sempre. Aleluia! Do livro do Apocalipse, eu, João, vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre a sua cabeça há muitas coroas. Ele traz um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto embebido de sangue. Ele é chamado pelo nome de Palavra de Deus. Os exércitos do céu o acompanham. Montados em cavalos brancos, com roupas de linho branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs. Ele será o pastor, mas com um cetro de ferro, ele é quem pisa o lagar do vinho, que é a furiosa cólera de Deus, o Todo-Poderoso. No manto e na coxa, ele traz inscrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi então o anjo em pé no sol. Gritou em alta voz a todos os pássaros que voavam pela bóba da celeste. Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus, para comer carne de reis e capitães, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carnes de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Vinha então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos, para combater contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi aprisionada, junto com o falso profeta, que realizava milagres na presença da besta, seduzindo-a. Todos os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo com enxofre ardente, e os outros foram mortos pela espada, que saía da boca do cavaleiro, e as aves se fartaram com as carnes deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tinha um manto embebido de sangue, e seu nome é palavra de Deus. É ele quem pisa o lagar do vinho da ira de Deus, do Onipotente. Aleluia. Traz escrito em seu manto real, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ele quem pisa o lagar do vinho da ira de Deus, do Onipotente. Aleluia. Dos sermões de São Gregório de Niça, Bispo. Começou o reino da vida e foi dissolvido o império da morte. Apareceu um novo nascimento, uma vida nova, um novo modo de viver. A nossa própria natureza foi transformada. Que novo nascimento é este? É daqueles que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. Tu perguntas, como isto pode acontecer? Escuta-me, vou te explicar em poucas palavras. Este novo ser é concebido pela fé, é dado à luz pela regeneração do batismo. Tem por mãe e igreja que o amamenta com sua doutrina e tradições. Seu alimento é o pão celeste. Sua idade adulta é a santidade. Seu matrimônio é a familiaridade com a sabedoria. Seus filhos são a esperança. Sua casa é o reino. Sua herança e riqueza são as delícias do paraíso. Seu fim não é a morte, mas aquela vida feliz e eterna que está preparada para os que dela são dignos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Dia muito diferente daqueles que foram estabelecidos desde o início da criação do mundo e que são medidos pelo decurso do tempo. Este dia é o início de uma nova criação. Nele, Deus faz um novo céu e uma nova terra. Como diz o profeta, que céu é este? Seu firmamento é a fé em Cristo. E que terra é esta? O coração bom de que fala o Senhor é a terra que absorve a água das chuvas e produz frutos em abundância. O sol desta nova criação é uma vida pura. As estrelas são as virtudes. A atmosfera é um comportamento digno. O mar é a profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência. As ervas e as sementes são a boa doutrina e a escritura divina onde o rebanho, isto é, o povo de Deus, encontra sua pastagem e alimento. As árvores frutíferas são a prática dos mandamentos. Neste dia, o verdadeiro homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Não é porventura um novo mundo que começa para ti neste dia que o Senhor fez? Não diz o profeta que este dia e esta noite não tem igual entre os outros dias e noites? Mas ainda não explicamos o dom mais precioso que recebemos neste dia de graça. Ele destruiu as dores da morte e deu à luz o primogênito dentro dos mortos. Subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, diz o Senhor Jesus. Que notícia boa e maravilhosa! O Filho unigênito de Deus, que por nós se fez homem a fim de nos tornar seus irmãos, apresenta-se como homem diante de seu verdadeiro Pai para levar consigo todos os novos membros da sua família. Por um homem nos veio a morte e por outro a ressurreição. Assim como em Adão todos morrem, terão todos a vida no Cristo. Aleluia! Novos céus, nova terra, esperamos, apoiados na sua promessa. Assim como em Adão todos morrem, terão todos a vida no Cristo. Aleluia! A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se pôs com tua boca a confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia! Aleluia! O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia! Aleluia! Foi suspenso por nós numa cruz. Aleluia! Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia! Aleluia! Do Evangelho de João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos quem acolheu os meus mandamentos e observa e se me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o escariote, disse-lhe Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe Se alguém me ama guardará minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra e a palavra que escutais não é minha mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. A palavra do Senhor Graças a Deus Quem me ama é amado por meu Pai e eu o amo e a ele me revelo. Aleluia! Quem me ama é amado por meu Pai e eu o amo e a ele me revelo. Aleluia! Bendito seja o Senhor Deus de Israel porque o seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi seu servidor como falara pela boca dos sessantos os profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos nos odenham. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão nosso pai de concedernos que libertam-nos do inimigo a ele nós servamos sem temor em santidade e em justiça diante dele enquanto perdurarem nossos filhos. Serás profeta do Altíssimo ao Menino pois irás andar na frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos anunciando a seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhado a sua nascente para iluminar a quanto jaz entre as trevas e na sombra da morte estão sentados para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém. quem me ama é amado por meu Pai e eu amo e a ele me revelo aleluia. Quem me ama é amado por meu Pai e eu amo e a ele me revelo aleluia. Glorifiquemos a Cristo Jesus constituído pelo Pai e herdeiro de todos os povos e rezemos. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Cristo, que pela vossa ressurreição rompeis-te as portas do inferno, destruindo o pecado e a morte, dá-nos hoje e sempre a vitória sobre o mal. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Vós que expulsastes a morte dando-nos vida nova, fazei-nos hoje caminhar na novidade dessa vida. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Vós que fizestes passar todo o gênero humano da escravidão, do pecado para a gloriosa liberdade de Filho de Deus, concedei a vida eterna a todos os que encontrarmos neste dia. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Vós que confundistes os guardas de vosso sepulcro e alegrados dos discípulos com a vossa ressurreição, enchei de alegria pascal todos aqueles que vos amam e servem. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Pela saúde de Naelsa e a conversão da família Teixe, por Padre Raul e seus responsáveis, por Padre Omar, por Luiz Eduardo, rezemos. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ó Deus, que unís os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe nos livros de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Abertura. Obrigado.